A pastora Edmar Cesar Lopes pela Associação de Pastores Evangélicos Brasileiros nos Estados Unidos Eu costumo sempre dizer que sozinho você pode até ir mais rápido, mas não significa que você vá mais longe E uma das melhores coisas que pode acontecer na nossa vida, principalmente para aqueles que fazem ministério, que são pastores É encontrar parceiros, parceiros não é algo tão fácil de se encontrar, mas é algo que é o de melhor que pode acontecer na vida de alguém que está caminhando uma jornada inteira E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a parceria que nós fizemos com a South Florida Bible College e a Faculdade Batista de Belo Horizonte A Associação de Pastores é essa organização que existe nos Estados Unidos há 22 anos Ela tem buscado trazer os pastores para caminhar juntos, desenvolver comunhão, treinamento para pastores, encorajamento para pastores A saúde integral, a saúde holística da família pastoral E pensando nisso, diante dos desafios de 2020, a partir de 2020, que estão à nossa porta Que esta parceria com essas organizações sérias surgiu Portanto, nós queremos apresentar para você a South Florida Bible College e a Faculdade Batista de Belo Horizonte Professor José Ricardo Melo, nós falamos pela South Florida Bible College, essa instituição de 40 anos Que começou aqui no sul da Flórida com a missão de uma formação teológica séria na busca do reino de Deus aqui na Terra E nós também estamos falando pela Faculdade Batista de Minas Gerais Uma instituição que tem avaliação 5 pelo MEC, avaliação máxima de uma instituição privada no Brasil Com essas duas instituições e a Associação dos Pastores, nós estamos oferecendo a você uma formação teológica firme Voltada para preparar os homens de Deus para os desafios do século XXI Então, com o nosso curso, você vai poder desenvolver as suas habilidades Tanto na língua portuguesa como na língua inglesa E vai ser reconhecido como bacharel em teologia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos Excelente Portanto, não perca a oportunidade Lembre-se, sozinho você pode até ir mais rápido, mas não significa que você vá mais longe Portanto, perceba as informações na tela Entre em contato, inscreva-se e avance os seus estudos e o seu preparo para responder a todo aquele que inquirir Todo aquele que perguntar acerca da sua fé nesses dias que nós estamos vivendo Um forte abraço, pastor Edmar, César Lopes Pela Associação de Pastores Evangelhos Brasileiros nos Estados Unidos José Ricardo Melo, da South Florida Bible College, aqui no sul da Flórida A César Lopes, 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 a César